A nova temporada da série Direções, que estreia esta semana, reúne trabalhos dirigidos por profissionais de teatro e cinema. O projeto foi criado pela TV Cultura, em parceria com o Sesc TV, e tem como principal objetivo estimular a experimentação em linguagens de teledramaturgia. O vitrine acompanhou os bastidores de duas produções que confirmam o caráter inovador da série. Um olhar atento. Uma direção cuidadosa. Cada gesto, cada detalhe é minuciosamente captado. Diretor, produtores, câmeras e atores. Todos envolvidos com a intenção de cada cena. Aí você vai vir por aqui, certo? Já ouvindo a serenata? Estamos na gravação de um dos programas da terceira temporada de Direções, uma parceria entre a TV Cultura e o Sesc TV. Depois de trazer exclusivamente diretores de teatro para a mídia eletrônica, dessa vez a ideia é misturar ainda mais as linguagens. Para essa missão, foi escalado um time caprichado. Os diretores de cinema Tata Amaral, Beto Branche e Eliane Café. E os de teatro Rodolfo Garcia Vazquez, André Garoli e Malsir Campagnoli. Malsir, aliás, encarou o desafio e foi ainda mais longe. Com sua experiência dos palcos, trouxe textos da literatura para a TV. Fique em pé, por favor. A Renata Polotini fez uma adaptação básica de quatro contos do Machado de Assis, que começa com o caso da Vara, vai para Uns Braços, aí tem a Missa do Galo, que é esse, que é o terceiro, e por último a Cartomante. E ela fez de uma forma, como se fossem quatro etapas da vida de uma pessoa. Nesse seminário, eu não fico mais! Como é que faz para coordenar tanta coisa? É a interpretação dos atores, é a iluminação, a comunicação com o diretor de TV? Não, é uma loucura, assim, às vezes a gente se perde um pouco, mas a equipe é muito sintonizada, né, assim, na verdade é ótimo, porque está todo mundo me avisando, né. Então chega o pessoal de cenografia e fala, você observou aquilo ali? Eu fico grindo, dá uma olhada naquilo ali e tal, né, e tem uma certa sintonia, assim, bacana na equipe, né. No conto A Missa do Galo, os protagonistas são Amanda Acosta e André Fusco, atores que formam um casal também nos bastidores. Pai e mãe trabalhando, num domingo tem que trazer a família, né. É, sempre, ele já está na coxia desde cedo, já. É, não, tem que fazer, faz parte da vida, né, mas assim, não é estressante para ele, a gente sempre encontra um local calmo, né, tudo. Grava-se pedacinho por pedacinho e volta e... Você tem que ficar muito antenado, não pode deixar, por mais que estejam mudando luz, mudando cenário, mudando tudo à sua volta, a gente não pode tirar o foco, né, e perder esse movimento interno, então tem que estar... Acho que o nosso trabalho é esse, né, é ter a noção do todo e saber dentro desse todo qual o momento que a gente está fazendo e conseguir trazer aquilo, e é difícil, não é fácil não. Esse é também o trabalho da cineasta Lili Café e sua equipe, responsáveis pelo episódio de estreia da série. O repórter Rodrigo Rodrigues encontrou outra turma bem afinada trabalhando debaixo do viaduto Alcântara Machado, zona leste de São Paulo. E como boa diretora que é, Lili quis escolher até o set mais adequado para a entrevista. É esse set, mas aquele set é mais... Tem mais a ver. É, talvez por causa do ruído, tá todo mundo... eles vão começar a montar luz aí. Pra mim tá sendo uma coisa nova, porque eu nunca trabalhei assim... Dessa forma. Dessa forma, é, por exemplo, e também o fato de estar com vídeo. Então vídeo permite isso, o que o cinema não permite. Às vezes eles estão dentro da cena, aí eu entro na cena, consigo falar com eles dentro da cena pra redirecionar a ação e sair da cena e eles continuarem isso sem corte. E no final, aí você vai assistir e de repente isso até vira linguagem, né? Você pode até incorporar essas interferências depois, né? Inventar e inovar. Essas são as regras levadas a sério pelos diretores. Em O Louco dos Viadutos, atores contracenam com os não-atores do Garrido Boxe, um projeto social que recicla seres humanos. As pessoas são de verdade. O Garrido existe, o Garrido faz esse trabalho real. Então, assim, a gente tá ali brincando de teatralizar o que é real, né? Eles são nossos aí, os três aí. É, nós que aprendemos com eles. O que você tá achando de emprestar o espaço pra TV Cultura gravar o Direções aqui? Tá magnífico. Ô, guerreiro, eu tirei o quadro dali porque tava olhando ele. Foram lá e colocaram o quadro no mesmo lugar. É, tem que tá ligado. O movimento é 10. Numa linguagem muito própria, o ex-pugilista e catador de entulhos fala sobre a experiência de representar a si mesmo. Sendo uma história verídica, o ator principal é o próprio elemento, né? Eu acho que isso aí é uma... Até, assim, dentro da sétima arte é difícil de se encontrar, entende? É difícil ser natural, sabendo que tem uma câmera te gravando, sabendo que aquilo ali, você tá fazendo parte de uma história que você tá ajudando a contar. O pessoal que aqui vem, no caso, os profissionais que aqui vem, que são muito competentes, eles vêm dentro do enquadramento da sétima arte a qual eles estudaram. Só que lá eles foram pra uma faculdade, tiraram um diploma, pra se congratular grandes nomes dentro do trabalho, né? Mas só que nós aqui aprendemos com a universidade da vida. Com um ambiente tão rico em personagens e referências, a direção de arte optou por valorizar o que já estava lá. Tinham quatro estantes de revista ali atrás, daí eu tive a ideia de agrupá-las pra montar esse móvel. E assim, com detalhes de gambiarra, tudo, dá uma sofisticação. Ali a fiação correndo como se fosse um varal, né? Um gato, né? E tudo isso foi pensado a partir do que a gente viu que ocorria no lugar. Eu sempre falei pra ela, Lili, o dia que você acha que vai fazer algum trabalho com a gente, eu só te peço uma coisa, não queima o nosso brilho, que é a realidade. O pedido do Garrido foi atendido. Seu brilho e o brilho de seus colegas estão presentes na cena. Assim como todo o esforço dos seis diretores e suas equipes. Tudo gravado, editado e finalizado com muita raça e dedicação. E hoje está sendo lançada a terceira fase do Direções, que estreia na TV Cultura no dia 12 de abril, às 10 da noite. Tem um desafio maravilhoso que é criar novas narrativas de dramaturgia pra televisão. A novidade é que são minisséries. Diferente dos outros formatos, que era cada diretor tinha só um tema, agora são quatro capítulos, né? Que vão ao ar uma vez por semana. No Sesc Consolação, diretores e atores comemoraram o encontro de linguagens tão diversas num só programa. O teatro é um trabalho de um coletivo. O cinema, ele trabalha com a solidão. E a televisão, ele trabalha com o individualismo. Então, o interessante é que esse projeto, nós estamos trabalhando com uma solidão individualista do coletivo. Quer dizer, juntando as três coisas. A rapidez assusta, né? Assim, um plano corrido. Agora, o mais interessante é ter a certeza de que eu vou falar com milhares de espectadores. Isso é muito legal e isso também traz uma responsabilidade a mais. Pro Sesc de São Paulo, o Sesc do Brasil inteiro e pra nossa televisão, o Sesc TV, é uma honra muito grande poder participar com a TV Cultura desse grande esforço em favor da teledramaturgia brasileira. Ótima experiência para quem faz. E uma alternativa para quem esperava por algo realmente inovador. Eu quero mesmo fazer parte, fazer essa aldeia. Fazer essa aldeia. Estamos todo mundo voltar em volta da fogueira, que é esse bicho eletrônico aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.